Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, já vai deixando o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que você, você não vai se arrepender. Antes de mais nada, também já convido vocês a se inscreverem no meu canal secundário, vocês sabem que a gente tomou dois strikes aqui, a gente pode se ferrar e, mano, é tipo um reserva, só que, tipo, falta muito tempo pra vencer o primeiro strike. Vocês sabem, três strikes é fora do YouTube, eu, como influenciador, não tenho nem acesso pra avisar vocês, tipo, ó, gente, tomei strike, vai ser deletado o canal, valeu, falou, não tem, mano. Vocês estão, nossa, você fala isso com uma tranquilidade, não, mano, já chorei demais, já sofri demais e, mano, a gente tá se erguendo, então vai no canal secundário e dá aquela força e já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Tudo na descrição pra vocês me ajudarem lá, beleza? Beleza? Sem mais enrolação, sem mais chororô, hoje a gente tá com o nosso, mano, TK Raps com Raps dos Hashiras, Pilar da Respiração, Demon Slayer. Galera, Prod, MK e Seed, só coisa boa, só, mano, TK Raps, Raps dos Hashiras, meu Deus, vai fazer sucesso, vai por mim, vai por mim, isso aqui vai pegar bilhões, mano, vai pegar bilhões, tem o Seed e tem MK. Então, gente, bota o Red 7, já vamos aqui, ó, trocar a tela, então, vem comigo. Já estamos aqui, tirar a musiquinha, galerinha. Rap dos Hashiras, Pilar da Respiração, Demon Slayer, TK, Prod, MK e Seed. Não esquece, vai no vídeo original, o primeiro link na descrição também e é nóis, mano, só bora, só bora. Olha. E aí, ó, gravíssimo, já. Ó, produção audiovisual, Razor Blade, e, ah, que amor, hein. Ó, Felícia. Ó, o bichinho da Felícia, hein. Caralho. Ó, o bichinho da Felícia, é o bichinho da música. Ó, o bichinho da música. Ó, o bichinho da música. Ó, o bichinho da música. Mano, é incrível, velho, que isso? Sim, eu vou aparecer, nem que meus ossos se quebrem, eu venha morrer, eu prometo salvar você, eu sou um Mitsuri, conhecido na profissão do amor, minha katana é de tipo chicote, minha vida é de tipo chicote, hoje eu provo porque eu sou tão forte, delicada mas eu trago sua morte, só remuzão é de seta sensões, não faço seu braço, arranco no seu gol, incluindo o Kokyu, eu sou o Pilar do Amor, graças a Rengoku, encontrei meu valor, Mano, é incrível, velho Sim 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 Cair na noite, vamos caçar você Eu te mando a marca pra cumprir a missão Eu sou o pilar nessa respiração Lâmina, dentiree! Na minha mão eu boto Lua superior Sua cabeça hoje eu corto Todos esses zonis vão perder suas vidas Na respiração os rachiras Omba noja Riso no beat igual a noja Respiração da serpente sabe que tu não me para Eu não boto a moça na frente que dele não sobra nada Tio no plato tá aqui Pode correr mas não escapa Na sala do infinito vamos caçar o moça Eu prometo o rei dos demônios cê não passa de amanhã Me tira em vermelha na mão com a marca do caçador Ninguém morra nessa batalha mas saio como vencedor Mitsuri saiba que eu sempre te amei Se reencarnarmos em outra vida vamos viver juntos Me desço uma vamos morrer aqui eu sei Caraca Taquero Objezinho pesado no Taquero por causa da voz dele é fogo né Sou quem caminha pelas águas mas não quem perdoa Inspiração calma em toda ação Veja a expressão sem nenhuma emoção Não tem vez pra vilão acazar peita não Ativar a condição marca trocação Caralho 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 Em uma noite o seu mundo pode desmoronar Naquele lugar, eu tive quem chegar Todas as possibilidades, mesmo que em mim não vai ser habilidade Só com o coragem de matar, que fui a lei You make, you make, you make, fake, respeito, o rasteira é mais forte Só no soco, corre bem, tu até perca a morte Mesmo que seja um inferno, para mim destruir você Eu vou parar, só quando eu tive mole Nesse dois meses me tornei a cirar E o anuco que o a respiração da pedra E o anuco que o a respiração da pedra Caralho, mano! Um homem me gosta de me, impossível por que eu me pônei E olha na minha pônei, olha na minha pônei Cucu-chi vou sentar, machado te cortar E te noca-tar Se em 300 anos, alguém como eu, você não pode encontrar Se em 300 anos e de desespero, mesmo em mil anos, quero ver a já Todos esses dones só vem nunca vos temer Mano, incrível, velho Caralho da noite, vamos caçar você Eu te mando a marca pra cumprir a missão Eu sou um pilar dessa respiração Lâmina da tire Na minha mão eu podo Lua superior Sua cabeça hoje eu corto Todos esses dones só perder suas vidas Na respiração Cacete, mano! Muito bom isso aqui, hein! Enfim, gente! Gostou? Não esquece de deixar teu like Se inscreve no canal E é isso aí!